Olá pessoal, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, expressou seu apoio à indicação de Ricardo Melo Araújo, ex-coronel da Rota e ex-presidente da CEA GESP, feita por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro indicou o vice e Tarcísio de Freitas referendou para ser vice na chapa de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista. Tarcísio destacou a importância de consolidar logo essa aliança, tendo em vista a constante mudança do cenário político. A escolha do coronel Araújo também é apoiada por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que argumenta ser crucial para garantir cerca de 30% dos votos para Nunes. Bolsonaro, por sua vez, reiterou seu compromisso com Nunes, descartando apoio a outros candidatos, como, por exemplo, o outsider Pablo Marcel, do PRTB, enfatizando sua decisão pela indicação de Araújo como vice. Ana Beatriz Hirsch, você ficou satisfeita com a indicação do coronel da Rota, comandante da Rota, ao cargo de vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes? Não, não fiquei. Eu tenho defendido que, diante das circunstâncias que envolvem essas eleições municipais, seria essencial que o Ricardo Nunes tivesse uma vice-mulher. Nós temos candidatas extremamente capacitadas para essa função e é muito importante até para ele se aproximar do público paulistano, das mulheres, que ele tenha uma liderança feminina junto com ele na chapa. Eu acho uma perda de oportunidade que ele escolha um homem para esse cargo. Eu sei que não depende só dele, tem toda uma construção política por trás, mas, enfim, há alguns meses eu tenho defendido a necessidade da indicação de uma mulher e eu continuo achando que ele está perdendo uma enorme oportunidade de emplacar uma mulher na sua campanha e isso geraria muitos votos para ele que ele está precisando. Muito bem, eu quero ouvir e o Brasil quer ouvir Luiz Fernando Pacheco. A mulher na política, a chapa opositora, a seleção, ela está, até agora as pesquisas demonstram, ela está pau a pau mostrando aqui em São Paulo a divisão que a gente tem no próprio país, o Ricardo Nunes e o Boulos estão tecnicamente empatados e o Ricardo Nunes tem na chapa uma mulher, a ex-prefeita Marta Suplicy... Não, o Boulos, Boulos. O Boulos, desculpe, o Boulos tem na sua chapa uma mulher, a ex-prefeita Marta Suplicy, que é uma pessoa que goza de grande popularidade na periferia. Seria interessante que o Ricardo Nunes tivesse também uma mulher compondo chapa com ele. Agora, você vê, a gente estava falando aqui de escolas cívico-militares, né? O Bolsonaro é ex-capitão, foi expulso do exército. O Tarcísio é capitão, o coronel derrite da segurança, o capitão derrite da segurança pública, também aparelhou lá, tem 251 coronéis no gabinete dele. Agora, o Tarcísio quer emplacar um coronel da rota para ser vice-prefeito de São Paulo. É, mas o que está acontecendo com esse país? Então, a militarização do país é a grande panaceia. É, Pacheco, todos querem ter sua categoria representada, os militares são uma categoria... Militar tem que fazer função de militar, não de administrador público. Não tem nem militar da ativa sendo administrador público, Pacheco. Militar da ativa, o camarada é capitão, o camarada é capitão. É um cidadão como qualquer outro, ele deixa suas funções e se lança a candidato ao que ele quiser. É querem militarizar, querem militarizar tudo. Militarizar não, é democratizar. Querem voltar a democratizar a democrática revolução de 64, o gol. Não, não, não confunda as coisas, não coloque palavras na minha boca. Bom, muito bem, só para dar uma explicação, deu a impressão que eu tinha cortado a palavra do Luiz Fernando Pacheco, que é meu amigo há mais de 30 anos. Não, o microfone dele estava falhando e por isso que eu acabei fazendo o anúncio do próximo tema. O Pacheco aqui é um excelente debatedor, um dos melhores advogados criminalistas do país e é prestigiadíssimo aqui neste programa. Sempre bem-vindo. Foi uma questão técnica, Pacheco, por isso que eu fiz a chamada. Obrigado, Capê, você é muito generoso, viu? Muito obrigado pelas palavras. De maneira nenhuma. Aguardo vocês hoje no lançamento do nosso livro Lei de Lavagem de Dinheiro aqui no Conjunto Nacional. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência e vocês sigam agora com o 3 em 1 com o Evandro Cine. Vai você, Cine. Valeu, Capês. Um abraço para você e para todo mundo aí do Linha de Freio.